Foi neste encontro no gabinete do prefeito Augustinho Zucchi na manhã desta sexta-feira. Os diretores do grupo Super Pão, que possui uma rede de 27 unidades em 13 cidades do Paraná e Santa Catarina, disseram que vão gerar 250 empregos em Pato Branco. O grupo surgiu em Guarapuava em 1924. Está entre as três principais redes de supermercados do Paraná. Emprega hoje cerca de 4 mil pessoas. A previsão para abrir em Pato Branco, no bairro Vila Esperança, é em março do ano que vem, mas pode ser antecipado ainda para 2019.